Rede de Observatórios da Segurança aponta que em 2021, cinco estados registraram 409 feminicídios. De acordo com a Rede de Observatórios da Segurança, que monitora a violência nos estados de São Paulo, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro e Ceará, os cinco estados registraram juntos 409 feminicídios em 2021. Ou seja, assassinato de mulheres cometidos em função da vítima ser do gênero feminino. A advogada Adriana Ramos explica como surgiu o termo feminicídio. O termo feminicídio foi utilizado pela primeira vez em 1976, quando uma socióloga sul-africana chamada Diana Russell, perante o Tribunal Internacional de Crimes contra a Mulher, quis dar visibilidade, quis demonstrar a violência na qual as mulheres estão inseridas em todos os países, em todo o mundo, em todas as culturas. O boletim Elas Vivem, dados da violência contra a mulher, divulgado pela Rede de Observatórios de Segurança, aponta, no ano passado, nos cinco estados, 1.975 casos de violência contra a mulher, incluindo os feminicídios. O feminicídio não é entendido como todo homicídio contra a mulher. O feminicídio é um homicídio em razão da vítima ser mulher. Juntamente com o feminicídio, são criados também protocolos com perspectiva de gênero, que devem acompanhar desde a investigação até o julgamento final do autor. Esses protocolos com perspectiva de gênero são muito importantes para evitar o que chamamos de revitimização da vítima. A especialista alerta que casos de violência contra a mulher podem ser denunciados por qualquer pessoa de forma anônima, pelo número 180. Em caso de urgência, quando a agressão está ocorrendo naquele momento, deve-se ligar para a polícia militar, pelo número 190. Esse feminicídio teve a pena aumentada de 12 para 30 anos de recusão. Importante a gente ressaltar que essa pena poderá ser acrescida de um terço até metade se a vítima for menor de 14 anos, for maior de 60 anos ou se tiver alguma doença incapacitante. Natália Trotti para a Rede Vida de Televisão.